Nós, de fora deste planeta, olhamos para este planeta, nós vemos regiões de extrema areidez onde a luz parece não conseguir entrar. E vemos regiões onde a luz já é morada verdadeira. A maior parte do planeta varia no mesmo dia da escuridão à luz. Porque é a soma dos pensamentos, sentimentos, ações de vocês que se compõem a cor da terra. Vocês têm imagens deste planeta que é velhíssimo, como se brilhante ele fosse, mas não é. Ainda é opaco, porque ainda não há massa crítica suficiente entre seus habitantes para que este planeta irradie luz. Mas há verdadeiros raios de luz quando uma criança nasce com amor encercada, quando um ancião é amparado, quando uma alma solitária e desesperada é ouvida, quando uma planta é reconhecida como um irmão, quando um irmão animal é respeitado como um ser viva, que tem sentimentos. Há verdadeiros focos de luz quando alguém se encanta com a beleza que existe na vida. Há verdadeiras fontes de luz quando a arte verdadeira se manifesta nos átomos do ar. Há verdadeiras fontes de luz e estas são as mais belas, quando orações se elevam de suas almas e vão aonde a sua crença nos leva. Então, se nós olharmos para a Terra apenas num instante, podemos dizer que a Terra é só escura ou podemos dizer que a Terra já é um planeta de luz. porque é o olhar do instante. Tanto o errado é dizer que é escura, quanto é dizer que já é um planeta apenas de luz. E assim é tudo na vida. Quando julgamos precipitadamente, julgamos o instante e não a verdade. Dizer a vocês não julguem porque isto não lhes é devido é prematuro. Minha própria raça, que hoje está à frente da sua, ainda falha em julgamentos. Porque não somos perfeitos, como vocês também não são. Somos seres de quinta dimensão, já com uma consciência mais ampla, com um reconhecimento melhor de quem e do que é, a fonte criadora, com um sentimento de fraternidade já desenvolvido e ainda assim estamos muito distantes da perfeição. Temos emoções não como as de vocês. Já não somos capazes de sentir ódio, por exemplo, ou mágoa. Já nos ofende o falar de alguns que pejorativamente ainda insistem em falar. Não sabemos mais o que é a ironia ou o que é o cinismo. Minha raça já evoluiu o suficiente para isto. Mas quando estamos com vocês, nós que já sentimos a felicidade como algo concreto e real, quando estamos com vocês e vemos os lampejos da esperança, da alegria, da emoção juvenil, lembramos com saudade do tempo em que fomos capazes de ter estas emoções. Percebem que somos todos nós diferentes dobraduras da mesma roupa, do tecido que é o universo, da manifestação que é a fonte criadora? Se uns estão na barra e outros no cos, hoje, amanhã as posições podem se inverter. Porque se é certo que a evolução é o destino de todos, a parada da evolução também o é. Então, o que lhes tenho a dizer é que vocês procurem ver e olhar as suas vidas de uma forma muito mais leve, menos crítica, menos severa do que têm feito. Porque isso os leva a sofrimentos absolutamente desnecessários. A minha raça, quando era como a sua e vivia num planeta de tecnologias já superior ao seu, por excesso de orgulho, por excesso de medos, destruiu o próprio planeta. Ceifamos, gota a gota, a energia que ele tinha para manter a vida num planeta que era quase duas vezes o tamanho da sua terra. mais distante do sol, porque tínhamos muitas fontes de energia vindas de outros sistemas. Se ao invés de nos preocuparmos naquela época, há milhares e milhares de anos da sua terra atrás, tivéssemos nos ocupado em compreender, com certeza, meu planeta ainda existiria. um grupo ao qual eu era membro, que tínhamos a informação de mentores como vocês têm, de luz, nos mandaram preparar para uma jornada que nos levaria a uma estrela muito distante, do outro lado da galáxia, num braço chamado Órion, onde uma nova constelação tomava assento. Fizemos como nos foi designado. Por três gerações, reencarnamos o mesmo grupo, nos preparando para este grande salto. E quando foi-nos dito, partam, porque o planeta não suportará dez lustros, tínhamos tudo pronto, e partimos. Atravessamos esta galáxia em sono invernado por quase dois mil anos seus, tempo em que Sananda esteve na Terra. e aportamos um pequeno planeta aquático como este seu, de linda paisagem como este seu, de mansas criaturas como este seu ainda não há. E lá reconstruímos nossa civilização, amadurecidos pelo intenso sofrimento de saber que trinta bilhões haviam crescido em casa. Pela dor de deixarmos aqueles que nos cabiam como família, como vocês hoje têm famílias. Abrimos mão deles, porque eles não eram capazes de entender, antes de entender a lei da fraternidade. E cabia-nos construir um novo reino. Foi muito difícil. Tínhamos tecnologia. Não tínhamos mais fios. Mas a tecnologia, o melhor que fosse, não suplantava a saudade do nosso céu de três sóis. Não suplantava a saudade daqueles que amávamos. E tivemos que aprender a dar o melhor de cada um em pronto grupo, para que todos sobrevivessem. uma de nossas naves não chegou. Muitos amificaram. Entre eles, aqueles que eram a minha família. E descobrimos no dia a dia da construção de páreo que a família é o universo. Nosso primeiro contato com as criaturas daquele mundo, criaturas animais, foi para nós denso, tenso, porque não conhecíamos aquelas espécies. mas já tínhamos telepatia suficiente para buscar o conhecimento deles, permitir que eles os conhecessem. E logo, retomamos a vida de uma outra forma. Totalmente desapegados de tudo que fosse posse. porque não há porquê ter posse quando você luta para sobreviver. Compreende-se, claro, que a sobrevivência de toda aquela nação dependia de compartilharmos tudo. Da água do planeta que não nos era apopado, a respiração numa atmosfera que precisamos de algumas gerações para nos adaptar totalmente. Naquela época, não tínhamos hoje como termos a vida prolongada por 320 a 350 anos seus. A vida era curta. Chegava aos 100 anos quando o mundo porque estávamos nos adaptando a um novo tipo de solo, a um novo tipo de gravidade, a novos metais, a novos elementos. E trabalhamos muito, então, exatamente aquilo que a nossa inteligência não nos dava. Trabalhamos os sentimentos. Trabalhamos a nossa mediunidade para que ela se tornasse o veículo de mais fácil adaptação. O orbe espiritual daquele mundo nos acolheu com carinho e logo entre nós começaram a nascer seus filhos. Somos a primeira geração humanoide de Paris. hoje vivemos. em plena paz. Vivemos na plenitude de um planeta de regeneração que não conhece a doença, nem a miséria, nem o crime. Conhece sim a elevação. Somos uma raça de estudiosos. Amamos aprender. Amamos estudar. Temos famílias. Eu tenho um companheiro e um filho que estão em empária porque lhes cabe outra lição. Nossas casas são plenamente harmoniosas com o planeta. Nós não ofendemos. Não usamos nada que degrade a vida. Amamos andar. Claro que não fazemos nada tão distante quanto vocês aqui. Fazemos núcleos. Núcleos onde a afinidade rege ao leão. Alguns de nós ainda precisam se alimentar. Alimentam-se de plantas as quais honram pela sua doação. Mas a planta não é assassinada para que você me tire. Há muito, muito abandonados. O doentio hábito de comer, irmãos, com sentimentos e pensamentos. Os vegetais ainda não são. Construímos uma sociedade baseada na lei da fraternidade. Passados os primeiros quatro séculos seus, nossas gravidezes não se tornaram mais intrauterinas, mas passaram a ser extrauterinas para nós. O contato do amor é o contato das duas almas numa troca plena de energia. Não usamos mais o corpo físico para estas sensações, porque a alma pede algo além e o corpo físico limita demais, ainda que o nosso seja mais leve, mais sutilizado do que o seu. Não temos muitos dos órgãos que vocês têm ainda. por exemplo, a vesícula, nós não temos. Pentes caninos, nós não temos. A nossa programação digestiva é muito rápida. O nosso fígado tem quase o dobro do volume do seu. O nosso baço também é bem maior, porque somos seres de alimentação prânica, então usamos muito ar. Nossas hemácias são diferentes. Nosso sangue não tem o tom vermelho, mas laranja? Sim, laranja. Nós somos capazes de respirar a energia que vem do ar, mas às vezes, quando as nossas dores emocionais nos acometem, precisamos nos alimentar de pequenas plantas, sem que isto leve ao dolo. Nossas famílias são feitas em base absoluta de afinidade. Quando uma dupla que pode ser de um homem e de uma fêmea ou de duas fêmeas ou de dois homens decidem-se por receber irmãos de outros caminhos para como filhos e famílias coabitarem, nós pedimos aos conselhos de anciões aos quais somos submetidos a permissão e um estudo é feito para aquela alma que melhor comporá conosco o grupamento de evolução chamado família. Quando esta decisão é tomada, às vezes, o espírito vem de um outro planeta, não necessariamente do nosso. E ali, ao juntarmos a nossa alma, criamos um casulo de luz tão intenso que se torna quase físico e neste casulo materializa-se o corpo do reencarnante. Com o amor ele é gestado por sete meses e meio, recebendo por telepatia nossos pensamentos de coragem, força, amor e aceitação. É acolhido por nossos amigos, por nossos parentes, por nossos mestres, por aqueles que serão seus mestres e seus parceiros. Telepaticamente nos comunicamos com estas crianças, mas, sobretudo, falamos com elas pela linguagem da música. E quero lhes dizer que muitas das músicas belas nesta terra embalam aos filhos do meu planeta, porque muitos dos seus músicos nos fizeram a alegria de conosco ensinar a cantar. Quando é chegada a hora desta criança romper o seu casulo energético, ela já o faz com algumas vantagens sobre as suas crianças. Ela enxerga e vê com perfeição, comunica-se por telepatia, já domina alguns aspectos das faculdades mediúnicas ou anímicas, como preferirem chamar. É capaz de nos dizer o que quer e espera. E ela, sim, alimenta-se do leite da mãe e do leite do pai, porque ambos dão o que tem para o seu filho. Quando esta criança atinge três anos e meio de idade, ela já é levada ao conselho dos anciões primeiro, para que ali comece a se traçar o seu caminho para a rota de cumprimento dos desígnios daquilo que você chama de programação existencial futura. Uma criança em meu planeta não estuda a rotina estuda aquilo que lhe é necessário e é convidada a experimentar aquilo que não gosta porque pode ser que ela plante ali uma semente para o futuro. Muitos dos nossos jovens, ao atingirem a idade madura de 40 anos e para nós a adolescência vai até 80 anos percebam que sofremos mais neste aspecto do que vocês. Muitos preferem ir para outros planetas da confederação continuar seus aprendizados outros preferem vir para cá ou para outros planetas de expiação e prova onde podem ser úteis no auxílio a aqueles irmãos que irão atingir o plano de regeneração mais cedo ou mais tarde dependendo da própria escolha. Como não temos apego a distância não nos perturba porque podemos nos comunicar para o amor não a limites. Se cá estamos e um de nós em Andrômeda está a nossa comunicação se dá apenas com o atraso de dois a três parcentes é muito pouco. Compreendem a diferença entre vocês e nós nós estamos libertos do apego quase libertos totalmente do medo e isso nos dá capacidade de voar. Em meu planeta sempre fui terapeuta me apraz fui até um outro planeta onde os maias são os grandes colonizadores para aprender deles o xamanismo e houve o chamado então para a missão nova terra e eu fui voluntária para vir para este planeta. Foi um longo tempo de preparo porque inicialmente vocês me assustaram muito eu cheguei a sentir dor física das emanações mentais de vocês mas me acostumei e é muito prazeroso dizer que desenvolvi grande estima por este povo não apenas o povo brasileiro que é mais próximo porque aqui estou mas o povo dos outros países aonde também trabalhamos reconheço em vocês brasileiros uma capacidade imensa de superação vocês sempre encontram uma saída por pior que seja vocês não perdem a fé por mais difícil que esteja vocês alimentam a esperança esta jovialidade alegre do povo brasileiro é que ainda mantém este país como é esperança para a nova terra certamente o solo onde serão implantados aqueles que degredados de seus locais de origem só terão neste grande continente da América do Sul em parte da Oceania em parte e da Nova África para se manifestar e crescer por isso há um pedido especial da confederação hoje estamos muito mais próximos de um contato com vocês porque vocês estão criando a possibilidade quântica deste contato nós já estamos em mais de dois terços de todos os centros espíritas e espiritualistas do Brasil e de Portugal estamos presentes em quase todos os centros espiritualistas da Austrália e da Oceania e estamos criando pontes de acesso no Canadá e na Normandia tudo está sendo feito para que vocês se acostumem conosco aos poucos mansamente de uma forma que o seu medo caia a fraternidade acorde os centros espíritas e espiritualistas pelo fato de terem a abertura multidimensional e de compreenderem as dimensões da comunicação mediúnica se tornam os locais mais aprazíveis para nós mas sobretudo compreendam que nunca nos aproximamos de um grupo que não faça a caridade que vocês chamam fraternidade como chamamos nós para que possamos trabalhar com qualquer grupo com qualquer pessoa há de haver a honestidade fraterna do propósito conheçam a verdade e ela nos libertar assim foi falado pelo maior que esta terra já habitou pelaquele que é a luz a força e a fonte máxima de vida de toda esta galáxia a quem vocês conheceram no reduzido personagem Jesus cuja magnificença é maior do que o seu sol e que nós podemos conhecer maior porque aceitamos sem menos restrições a sua lei de fraternidade há três formas de evoluir conheçam conheçam a si próprios aquele que não sabe quem é não poderá melhorar o que é aquele que não sabe o que é continuará querendo mudar o mundo para sentir-se seguro e o mundo continuará chorando porque dele só pode vir a insegurança então a primeira regra é conheçam-se próprios a segunda regra busquem o conhecimento todo ele estudem meditem contemplem ponderem discutam discriminem porque o conhecimento é o que lhes estará sempre um horizonte mais vasto e iluminado e lhes trará ferramentas que lhes possibilitarão melhores escolhas para suas lutas futuras e presentes e a terceira e mais importante perna deste tripé chama-se prática do bem o bem que não prejulga nem que se sente superior o bem que não pensa em doar mas que compartilha o bem que abre os braços o bem que abre o coração o bem que olha com olhos de amor compreensão compaixão e perdão se vocês forem capazes de trabalhar estas três facetas em vocês hoje a transição de seu planeta será muito mais suave vocês precisam compreender que o poder a luz e a força não estão nos que são poderosos da temporariedade física mas em cada centelha divina que permite que a fonte criadora dela se manifeste enquanto eu lhes digo vocês têm muito mais poder do que os poderosos eu peço que creiam nisso unam-se em vibrações de paz e concórdia para este planeta ele está profundamente anotado e quando a doença é muito grande os efeitos são catastróficos geofisicamente o planeta está mudando e mudanças haverão mudanças grandes mudanças intensas mudanças assustadoras parte do processo de cura planetária isto não quer dizer e não significa que deixará a terra desistir ou que deixará a raça humana desistir esta raça da qual vocês são parte hoje chamada de quinta raça humana é uma raça que está em seus extortores porque não pode continuar ela precisa aprender muito ainda então ela já fez o passagem que deveria o tempo de milênios ela já percorou esta passagem criou a propiciação ou o terreno próprio propício correção para que a sexta raça já fosse nela implantada hoje de cada quatro crianças que nascem três já são membros da sexta raça humana já são a nova raça são os seres cristais que terão uma dificílima missão de reconstruir a terra o que cabe a quinta raça dar a estas crianças o sol saudável elas não podem ser corrompidas elas não podem ser mais adoecidas elas não podem ser relegadas ou abandonadas por favor não contaminem estes cérebros preciosos com remédios da morte da intuição tenham a estas crianças o contato com a natureza ensinem o respeito ao próximo que elas possam ter contato com a arte sadia a arte que cria a arte que renova ensinem-as ensinem-as a crer ensinem-as os pensamentos dos grandes que na terra houveram tragam elas para dentro de uma religião onde elas possam ter amparo a fé mas não as releguem ao mundo não as abandonem aos meios eletrônicos não lhes permitam a destruição em suas mãos está o poder de construírem a nova terra ao invés de terem medo de possíveis tsunamis tenham medo da sua inércia ao invés de temerem a violência que lhes cerca tenham medo da violência que lhes anima ao invés de dormirem pensando apenas nos problemas entreguem em suas almas a fonte criadora à noite numa gratidão profunda de reconhecimento da imensa graça que tem por estarem encarnados no Brasil ou no mundo dentro de uma crença cristã ou judaica ou messiânica ou budista ou islâmica ou xamã ou ateu se você tiver honesto propósito você estará refletindo a fonte criadora a quem você chamou de Deus o tempo o tempo não pode mais ser vendido o tempo não esperará se pudéssemos se nos fosse permitido contaríamos a vocês o futuro mais provável mas isso os induziria alteraria escolhas alteraria missões não nos é permitido tal porque não podemos porque não podemos de modo algum em nenhum meio interferir com a sua trajetória evolutiva nunca nos comprometemos a resolver os problemas que vocês criaram mas com certeza queremos ajudar em busca e encontramento das soluções é para isso que aqui estamos há muito tempo lutamos conosco mesmos há entre nós maiores como o comando Ashitar por exemplo é feito de espíritos de maiores evoluções do que as nossas mas estamos aprendendo no dia a dia a respeitar as suas limitações da mesma forma como esperamos que vocês respeitem as nossas compreendem hoje eu tive uma imensa imensa felicidade por encontrar uma querida semente estelar nascida aqui cujos pais a trouxeram um bebê e ela nos reconheceu e ela sabe que a escuridão da noite cede ao calar do sol e esta criança linda ao lado de tantas outras que muitos aqui dizem estarem com síndromes genéticas com doenças demitantes mostraram a vocês em um curto espaço de tempo que não é o fora que importa mas é o dentro tenham ouvidos de ouvir e olhos de ver mas sobretudo permitam que os seus corações sintam esta energia crística extraordinária que beija a terra acalenta a terra acolhe a terra e a cada um dos filhos da criação aqui presença durmam eles nas pedras sonhem eles nos vegetais despertem ele nos animais ou idealizem eles nos homens encarnados e desencarnados façam a sua parte criem a lei da fraternidade amparem-se sempre e jamais percam a esperança de ver o bom raiar do sol porque poucas coisas são tão lindas tão tão lindas do universo quanto ver o sol abrir e descortinar mais um dia sobre um jovem planeta como o de vocês lembrem-se o contato está mais próximo porque vocês estão criando o campo quântico que propicia em nome da confederação e dos luminários desta terra saudações estamos prontos se alguém deseja fazer uma pergunta precisa fazer o que então ali ele levantou a mão boa noite eu gostaria de saber qual é a a estrela de capela que eu li e os ensinados que era na tela 6 anos a mais e hoje eu tenho vindo que o mundo da terra vai ser ser os escurrados como isso é real é verdade sim é real é verdade já acontece desde o ano 2000 aqueles que vocês chamam de ovoides sabem que são ovoides espíritos que negam a própria consciência já começaram a ser retirados e praticamente não há mais ovoides em seu planeta estão sendo transplantados para um planeta ainda em nível primitivo onde reiniciarão suas jornadas evolutivas um grande número de magos negros digo seres de maior densidade trevosa ou intocados pelo bem também já foram retirados daqui os que aqui ainda permanecem são necessários para que vocês possam amadurecer tolerância paciência e fé saudações saudações nós temos que os pleiadianos atuam junto a alguns grupos de apometria correto como é essa forma de atuação a apometria é uma das ciências trazidas para você pela raça das pleias pleiadianos somos todos nós que habitamos os planetas destas sete estrelas conhece isto não? são sete sóis vários planetas todos nós estamos envolvidos dentro da limitação evolutiva de cada planeta claramente no projeto nova terra porque claramente o que acontece neste eixo do braço de óleo afeta não apenas o seu planeta o seu sistema solar e os sistemas solares que aqui existem compreende isto? a apometria é trazida por nós foi trazida através de seres com a mente aberta para que possa ser tratado todos os arquétipos e todas as existências submonadais de cada um de vocês entende o que digo? então trabalhamos irmanados as correntes da própria terra de luz que tem esta missão apométrica possibilitando a eles um influxo inscluível de tempo que ainda não são acessíveis a vocês que são de quarta dimensão porque mesmo seus mentores em sua maioria são seres quadridimensionais enquanto que nós já somos quintodimensionais claramente aqui não me refiro a espíritos como mestres ascensos que já são superiores a nós ou aqueles de maior envergadura de evolução como muitos nesta terra existem já desencarnados compreende? mas aqueles que são quadridimensionais não conseguem atingir todas as dobras do tempo e nem conseguem constituir todos os arquétipos de forma consciente para que animicamente eles possam ser tratados nosso trabalho consiste em criar uns filtros possibilitando esta leitura e este acesso próximo onde está? levante por favor obrigado duas perguntas uma é quando desencarnados o seu corpo já está sintonizado com o plano mental ou alguns na plana astral e a outra pergunta é qual a importância prática do conhecimento da flor da vida na evolução do ser humano na minha raça nós temos hoje contato com o mental abstrato já estamos neste plano não quer dizer que temos acesso pleno se não teríamos pleno conhecimento do que já fomos não temos porque ainda para nós é necessário algum esquecimento para podermos caminhar tanto no sentido de aprendizado como no sentido de auto perdão compreende? então é o estágio da quinta dimensão quanto a flor da vida é mesmo a forma básica que contém o conhecimento primordial da fundação deste universo é a energia perfeita e aquele que medita com ela consegue realizar grandes e prodigiosos movimentos para a evolução sim não lá sim saudações saudações em primeiro lugar agradecer por tudo que vocês estão fazendo conosco no planeta real semelhança a mente nós somos um povo muito sofrido um povo que está passando por um momento de muita angústia para dentro eu sinto muita tristeza que os nossos políticos estão fazendo e eu peço para vocês da esperança que eu trabalho e trabalhei há muito tempo no CBB é o Centro de Valorização da Vida pessoas que querem suicidar e tem muitas pessoas que querem suicidar pela situação que encontra o país e eu peço para vocês colocar bastante energia de amor porque tem muitas pessoas em desespero pelo processo que encontra o processo que encontra o planeta Terra eu quero lhe agradecer por tudo que vocês têm feito por nós como você chamou esse projeto chama CBB Centro de Valorização da Vida fascinante Centro de Valorização fascinante o trabalho é o seguinte a gente pega eu já li em sua lei já li em sua lei eu trabalhei muitos anos nisso sim, fascinante mas eu ainda sempre que eu posso eu oro por favor permita que eu responda a sua pergunta pois não obrigado desculpa não é isto é apenas para darmos chance a todos bem sabem o que mais prejudica a Terra e a entristece vocês se sentirem vítimas vocês não são triste realidade mas é a verdade como nós também não fomos não podemos nos considerar vítimas cada um de nós planta o que bem entende colhe necessariamente o que plantou não é esta lei? então não fiquem tristes sejam proativos não chorem construam extraordinário este trabalho porque em verdade o suicídio hoje é uma epidemia mundial notadamente nos jovens que já não tem mais fé porque não lhes foi ensinado ter fé foi lhes ensinado ter não ser por isso tantos jovens no mundo inteiro se destroem e não apenas no suicídio imediato destroem-se no suicídio prolongado de vidas imperfeitas de vidas inúteis viver sem o ideal não é viver sequer sobreviver pode-se considerar você fala dos políticos bem mais uma vez peço-lhe desculpa todos vocês são políticos todos vocês manipulam todos vocês mentem todos vocês fazem com que a vida lhes pareça ruim para que como vítimas se perdoem se desculpem e não cresçam esta é a realidade de uma raça de expiação e provas está tudo certo amiguinha vocês estão num nível certo evolutivo que devem estar extraordinário este trabalho de como você disse CVEV centro de valorização da vida correto? mais projetos devem existir projetos que devem acolher e inclusive ia falar isto com a unidade só hoje porque 80% de vocês que falaram comigo falaram de tristeza tristeza depressão síndrome do pânico e ansiedade naturalmente para nós já era claro a doença que vos consome não é a corrupção dos outros é a autocorrupção são as doenças emocionais então não choremos trabalhemos este é o caminho nós somos muito pequenos para iluminar a medida nós ainda nós ainda buscamos a iluminação da fonte criadora a diferença é que nós não lamentamos nós trabalhamos saudações por que nós seres humanos geralmente a gente tem medo do contato com vocês a gente sempre acha que vai ter uma galera do mal que vai chegar a destruir o planeta bem porque os primeiros que vieram aqui de fora eram assim galera do mal que destrói o planeta deixa eu terminar como os primeiros florestas seriam destruídas pedreiras seriam arrasadas então vocês são uma raça hostil e primitiva porque vocês os alimentam com suas emoções deletérias vocês são para ele penagento se você falar assim aqui existe uma ilha clara que dizem no mal que é o nome apresentado por alguns filhos para alguns filhos existe uma rede um mar fora do nosso planeta que vocês combatem sim existe uma rede mar fora deste planeta que combatemos aqui vocês tem um pensamento que é errado de achar que a evolução tecnológica é diretamente proporcional à evolução moral não o é retrato disto é o nosso próprio planeta os países mais desenvolvidos tecnologicamente não são os países referências morais são? não há muito mais evolução moral entre os aborígenes do que entre os doutores de Harvard Cambridge Oxford e Soborn compreende? então o fato de alguém dominar a tecnologia de viagens interplanetárias não faz um ser de luz há piratas há pesquisadores e há malfeitores há bondosos há benévolos há benévolos e há turistas tudo há desde aqueles que estão descobrindo a roda até aqueles que fazem saltos de uma galáxia para outra já por simples manipulação molecular compreende? aqueles aqueles que aqui vieram à terra finada à revelião de Lúcifer e que se hermanaram aos que aqui já estavam remanescentes de limurianos atlantes nibiluanos apaxinos que vocês chamam de peles vermelhas maias aztecas toltecas ormecas e incas e outros de outros lugares da terra que aqui estavam e doentes eram como ainda são fizeram com estes um pacto e uma aliança de governar o mundo esta então se tornou um planeta proibido um planeta em quarentena onde nós não poderíamos aportar até que nos fosse dada a ordem e então tornou-se uma escola para espíritos extremamente materializados ainda que aqui poderiam ser burilados no cardinho de calor que transforma o carvão em diamante e muitos em diamante se transformaram e daqui saem e vão habitar outros mundos e para cá voltam para trazer belezas como o vosso grande Chico Xavier por exemplo compreende? existe aqui o comando destes seres que é chamado de governo oculto e que comanda sim a maioria dos governos do mundo comanda a indústria farmacêutica comanda a mídia comanda o crime organizado comanda toda a prostituição toda a inversão de mentiras da ilusão do consumismo que os torna reféns quando vocês se desapegam quando vocês se libertam disto eles perdem o jogo sobre vocês então vocês passam a fazer parte do outro grupo do grupo que está feito a construção da nova terra é uma escolha individual é uma escolha de maturidade que cada qual toma seu devido tempo mas indiscutivelmente todos tomarão a terra agora transitará em dois caminhos possíveis um deles chama-se nova terra planeta de regeneração estabelecerá uma nova ordem e a quebra de todos os paradigmas que não servem mais esta é a possibilidade a possibilidade a possibilidade dois é a massa crítica da terra pelo medo ser atingida primeiro aquilo que se chama de terra-cruz um planeta que sofrerá ainda por novecentos anos o terror de expiação e falas a escolha cabe apenas a vocês e esta escolha deve ser feita necessariamente em cada decisão que tomam a palavra que não vai construir que seja calada a palavra ouvida que não constrói que seja surda o olhar que seja de misericórdia e que os braços e pernas trabalhem para a construção do novo mundo cabe apenas a vocês o mundo é de vocês em verdade o que não lhes será permitido será destruir este planeta ou alterar o seu eixo alterando o sistema solar porque aí vocês estarão interferindo em planetas vizinhos seus que não tem este sofrimento como o karma descrito compreende? se vocês atentarem neste nível a intervenção acontecerá caso contrário vamos continuar apoiando vocês para que vocês encontrem o caminho da regeneração sim é bem tanto que existem as cidades interterrenas que são seres que estão preparando as cidades vindo de outras galáxias para que sejam preparadas para os povos nós mesmos que nos próprios encarnarem em massa vão ser levados para lá ou seja aqueles que vão continuar na terra que lá começarão uma nova escola para retornar novamente eu posso lhe responder com limites existem cidades interterrenas a maioria delas feitas por raças extraterrestres a maioria delas ligadas ao projeto nova terra algumas acolherão desencarnados é tudo que posso lhe dizer eu gostaria de saber sobre o efeito das frequências minorais dentro de limites é positivo dentro de limites o que perde a terra não é a inovação da tecnologia é o mau uso comercial delas compreende? então é bom é positivo e é DNA proativo mas o uso comercial delas excede a energia quântica e pode desestruturar de maneira irreversível o DNA desassociando os corpos multidimensionais rompendo as telas atômicas dos seus chakras no dupletério fazendo com que energias do perispírito acometam o corpo físico e vice-versa e destruam até a sua possibilidade reencarnatória então nunca apelo comercial o que eu lhes aconselho é bom senso infelizmente extraordinários avanços foram adquiridos pelo nosso povo e jogados fora porque só se vê o ganho comercial que eles podem fazer verifica o que é feito por fraternidade e o que é feito por ganância saudações saudações eu quero pedir alguma coisa eu quero me conectar eu sei que vou fazer uma prece enfim eu estou interessada por conta dessas criaturas que está aqui e em saber qual é a forma e se há essa possibilidade de ter uma conexão com vocês desculpa falar de vocês deve falar de uma forma saudável e que eu consiga compreender além das leituras das coisas compreendam bem nós somos encarnados nós que estamos no projeto da confederação nova terra somos encarnados portanto temos a limitação de nossos corpos compreende? não somos como os desencarnados que são acessíveis pelas suas vibrações mentais o que posso lhe ensinar e a todos é quando vocês vão dormir que vocês entram na sonolência ou na alfa comunicarem-se com o seu mentor pedindo a sua presença se verem dentro de um cilindro azul transparente e apenas dizerem estou pronto quando for dado seu quanto limite você terá o contato mas você tem contato conosco você vem as naves desde os seus três anos de idade você doou os seus óvulos para que se fizessem esta nova raça humana e você é uma de nós então para falar conosco basta que você encontre o seu coração saudade o seu coração saudade saudades saudades não tem muitos casos do suicídio curiosidade de todos nós é referente após o suicídio qual é a sequência disso se a música continua como é feita essa recepção extraordinária pergunta eu tenho me dedicado nos últimos 10 anos a trabalhar muito com estes irmãos de todos nós do universo que não sustentam o peso das próprias escolhas e estão suicidas há suicidas que são responsáveis 80% pela sua ação e há suicidas que são responsáveis 20% pela sua ação pela presença de obsessores encarnados e desencarnados pela falta de amor compreende? mas o suicídio é uma interrupção inadequada em tempo errado de uma programação existencial é tão intenso os arranjos que tem que serem feitos para que alguém possa renascer que quando uma pedra resolve sair do tabuleiro antes da hora provoca um cataclisma de proporções muito grandes entende isso? nunca volta a ser a mesma energia então a responsabilidade deste ser é grande não só para consigo mesmo na eternidade mas para com aqueles que o cercaram compreende isso? nem por isto existe o desamparo eu li um livro de vocês chamado Memórias de um Suicida já leu? sim não é aquilo que eu tenho visto porque o suicida recebe assistência socorrista na hora do seu falecimento e depois sim ele é amparado até que ele possa começar a pensar dizer que ele tem que viver o tempo que lhe faltou viver na Terra é relativo porque a quarta dimensão tem uma outra noção espiralada do tempo diferente da sua que é linear ali ela é parabólica então não pode-se dizer o mesmo número porque dez anos na Terra podem significar quatrocentos anos na quarta dimensão aqueles espíritos não são abandonados existem equipes que vocês chamam samaritanos que vão praticamente dioturnamente em busca deles para ajudá-los para eles aplicar magnetismo a fim de despertarem suas consciências cada um ali permanece tanto quanto sua culpa o condena por isso o caminho e a rota de cada um pode variar na extensão da culpa que o prenderá a dor mas todos sem uma única exceção sempre são acolhidos e levados a uma reencarnação e o espírito quando desperta proveniente do pesadelo do suicídio ele pede ardorosamente a polissibilidade de um renascimento rápido e às vezes este renascimento se dá na forma de uma vida curta de três meses de uma vida uterina ou de um ser que nasce anencefalo ou de um ser que nasce e vai embora rapidamente ou de um ser que consegue gerar um corpo com defeito e essas defeitos faz com que as suas vidas não sejam tão distantes do tempo linear como poderiam ser mas todos caminham para a evolução a busca está no nosso DNA cósmico você pode até negar esta busca mas ela está lá empurrando você para a frente como uma poderosa locomotiva Saudações Juliana Saudações Meu nome é Juliana da Supervisão e eu estou até para falar que nos últimos dois anos eu participei como pesquisador junto a vários programas estratégicos da Supervisão e especialmente do Exército Brasileiro e da Marinha no programa da Marinha o programa foi o programa submarino nuclear brasileiro e eu vim testemunhar que eu recebi visitas lá sejam as testes e há dois meses atrás eu recebi meu plato parcialmente um gay também perto de mim então eu me peço permissão eu me perguntar qual é a tua visão chegando sobre os programas desses estratégicos das forças armadas brasileiras Adriano você é abduzido desde os seus sete anos de idade você faz parte do projeto Nova Raça Humana então é normal que você tenha contato com os seus compreende? você faz um trabalho esses programas estratégicos são os programas do governo oculto nenhum deles é para a paz e todos eles você sabe mais do que eu preciso lhe dizer o que eles estão projetando saudações saudações eu queria que você não entendesse a minha pergunta de forma muito assim ignorante da minha espiritualidade mas eu queria fazer duas perguntas que eu acredito que tem a relação você comentou sobre a sua morada e que lá vocês também passam pelos planos reencarnatórios assim como nós eu queria entender esse segredo da matéria porque tudo que nós vivemos aqui nós não podemos viver na espiritualidade e aí em contrapartida quero te perguntar também a questão de que se nós estamos há anos e anos reencarnando qual é a dificuldade que nós temos de compreender a existência da espiritualidade e vemos inclusive a guerra nas religiões se nós estamos sempre reencarnando reencarnando e toda vez nós nascemos e não temos a consciência de que a espiritualidade existe vamos ter essa consciência só um pouco mais pra frente e acreditar que os espíritos existem e podem se comunicar e quando nós vamos poder ter esse canal da espiritualidade totalmente aberto se isso vai ser permitido a nós entes queridos que partiram até nossos mentores espirituais porque todas as vezes até mesmo de você estar aí sempre gera uma dúvida bem se isto é ignorância eu devo lhe parabenizar pela excelência do pensamento porque é isto que vocês tem que pensar veja quanto mais sólidos ou menos quânticos somos mais necessidades temos de termos os nossos átomos próximos para poder manipulá-los nós somos uma energia chamada espírito quando o quântum deste espírito é pequenino você anima uma planta quando ele cresce um pouco você anima um animal pequeno quando ele cresce mais você anima um ominal mas é preciso que os átomos dos corpos multidimensionais estejam próximos porque você tem pouca energia para manter todos os elétrons em suas órbitas todos os seus átomos juntos em moléculas compreende? à medida em que você vai ganhando o quântum energético e este quântum é ganhado apenas e tão somente pela realização do bem em você e no seu entorno os átomos vão podendo ficar mais distantes porque você já tem energia para controlar vamos dizer quase o sistema solar inteiro os nossos corpos são planetas de um sistema solar onde o espírito é o sol e os corpos multidimensionais são os planetas compreende esta correlação? esta analogia? enquanto não atingimos um nível de expansão consciencial de sexta dimensão em que vivemos já no corpo búdico até ali temos a necessidade de expressarmos através de um corpo mais denso que limite a nossa capacidade anímica para que possamos ganhar conhecimento não é punição é aprendizado é escola nós nunca seremos capazes de construir um edifício se não facultarmos a escola de arquitetura ou de engenharia não é fato? por melhor que seja um estudante de medicina se ele não cumprir o seu período de estudo obrigatório e depois estágio ele não será capaz de operar eficientemente e salvar vidas então este escala reencarnatória como você chama são anos da escola em que vamos nos polindo e ganhando o quanto energético para podermos entrar em estados de corpos mais elevados que já independam da matéria compreendeu? quanto a ignorância dogmática não é apenas do planeta Terra ela é de muitos planetas meu planeta aboliu as religiões em meu planeta existe apenas a lei da fraternidade justamente para que dogmas não nos restringam para que dogmas não nos afastem para que dogmas não nos façam guerrear mas veja um povo hostil e primitivo como o desta Terra não sabe amar sabe possuir não sabe crer sabe impor não sabe dar não é fato por isso que vocês ainda tem este verdadeiro assassinato cultural que as religiões impõem mas isto cai quando a Terra de Regeneração vier porque vocês terão que se somar para sobreviver como nós tivemos que nos somar para sobreviver e quando você tem que estar ombreado lado a lado para que você sobreviva com alguém você não se preocupa com a religião dele você se preocupa apenas com o que ele vai na aula e aí vocês vencerão ainda vai longe e muito longe para esta Terra a necessidade da reencarnação como para meu povo ainda existe quem sabe daqui a dois milênios um pouco mais quando meu planeta se tornar um planeta feliz e alguns de nós nem pudermos mais lá estar porque não teremos evolução ainda para tal nós olhamos para a Terra de Regeneração e vocês estarão discutindo porque ainda não vivemos uma regeneração plena seria tão mais fácil se já tudo compartilhássemos certo? saudações saudações o nome é Isabel e Regina eu tenho três perguntas a primeira como são colocados os chips como é que nós somos chipados como é que nós podemos nos defender dessa prática e a segunda pergunta onde é o tele vocês reconhecem o tele que é pregado pela cabala que é um novo nível não um novo nível um nível acima do nosso e que seria um habitado por humanoides e também evoluídos muito evoluídos e que estão num nível acima do nosso eles chamam tele a cabala chama isso de tele e outros chamam de mestres ascensos é questão apenas de nome eles dizem que a essência que o tele seria o dragão dentro das constelações que é encontrado realmente existe e aqui a outra pergunta sobre os chips como é que a gente pode se defender para não ser vítima deles eu já fui provavelmente esteja sendo novamente como a gente se defende como ser retirado chips a eu não deixaria de ver você chips a tanto da confederação quanto do governo oculto e quando eu digo de governo oculto significa também os magos negros da terra então eles podem ser o que vocês espíritas chamam de larvas mentais são dispositivos ou parasitas colocados para lhes dominar a vontade e para lhes induzir comportamentos e podem ser colocados pela confederação e aí sim colocados com outros propósitos nós não pretendemos escravos pretendemos libertos existem três tipos de chips físicos que são colocados no corpo físico em nossos objetos de estudo ou naqueles que conosco trabalham são chips com diferentes funções e há chips colocados no perispírito daqueles que conosco trabalham estes chips apenas facilitadores podem ser ou seja eles capacitam a exercitar aquilo que já tem de uma forma mais clara e mais ampla compreende? o outro lado coloca apenas chips de monitoria e de indução para manter os escravos e torná-los joguetes nesta guerra insana como se defender dos chips negativos? ora tudo lhes foi dito orai e vigiai orar é bem agir vigiar é procurar a si próprio é assim que você se defende compreende? sim saudações saudações tenho duas perguntas por favor a primeira com relação a esse número grande de crianças de um mês que tem nascido com síndromes complexas de elas serem parte delas serem a sexta geração ainda assim existe a possibilidade de cura para elas? existe a possibilidade de cura do espírito elas são híbridos como vou dizer sem que vocês se choquem elas são parte de um protótipo de uma futura raça e muitas delas superam a fase inicial e desabrocham com extrema inteligência porque todas tem extrema inteligência apenas as vezes o aparelho físico que você chama de cérebro não é competente para manifestar isto mas são espíritos que tem um quanto energético que pode lhes propiciar a mudança do próprio DNA e esta mudança de DNA lhes trará uma manifestação mais consciente e clara compreende isto? a segunda é com relação a cirurgias virtuais como um todo existe alguma equação para que seja tenha algum resultado positivo porque eu reviro alguns casos de pessoas muito ruins que a gente tem o conhecimento de que foram curadas por cirurgias espirituais então eu queria saber se todas as pessoas podem ser receber a cura independente de com a malação bem vou lhe dizer uma frase de Sananda Jesus que eu admiro muito eu não vim para a ovelha do rebanho eu vim para trazer aquela que está a partir se você negar a misericórdia daquele que está no caminho mais escuro do momento onde está o amor divino então a cura é uma questão de mérito sim mas de oportunidade de acréscimo também quantas vezes não se investe num espírito muito materialista para que ele tocado pelo bem desabroche naquilo que o seu potencial lhe pode trazer o que permite a cura o conhecimento de que a cura é do espírito que importa e não do corpo físico alguns de vocês são tão determinados em evoluir que buscam ajuda na consciência mas a inconsciência eles mantêm reféns da culpa então há melhoras mas não cura plena compreende? e existem outros que já porque superaram a culpa já se compreendem mais como seres vulneráveis basta um pequeno toque de uma mão e eles ficam curados quando falamos em cura falamos do espírito este comanda o corpo físico se este melhora o corpo físico é consequência saudações eu gostaria de complementar a pergunta do Chips perguntando como é que a gente sabe ou descobre que a gente possui no Chips bem radioestesia mesa radiônica mestres xamãs médiums inventores espirituais são as fontes mais seguras saudações saudações há um estudo na questão genética que existe uma proteína chamada FOXP2 que não foi localizada em nenhum dos sírios tem alguma ligação com o nosso corpo físico seja esse nosso DNA descrigerado fora do plano terreno o seu DNA praticamente é todo extraterreno desta raça humana este DNA é composto pelo DNA de muitas raças por isso que é considerado DNAres compreende? existem alguns avanços que a sua ciência vai ter a partir de 2021 que vão mudar completamente muitos dos hoje conceitos certos da fisiologia humana conceitos que vão alterar até a forma como se diagnostica trata e cura doenças vocês vão ser capazes de curar doenças com meditações justamente pelo acionamento de determinados receptores celulares em neurônios que hoje estão obliterados mas que serão abertos quando a expansão de consciência se o permitir aí novas enzimas serão usadas algumas catalisadoras outras carreadoras muitas transferagens novas estão chegando o futuro é extraordinário é fascinante para vocês saudações bem, veja a mudança não é como vocês pensam que o DNA vai virar uma roseta de 12 hélices a mudança é a ativação de genes racialmente digo raça espécie humana que estão inertes ou inativos porque se vocês tivessem deles poder vocês já teriam destruído a terra compreende? então à medida em que aumenta a expansão da sua consciência da compreensão da lei da fraternidade estes genes tornam-se mais possíveis de serem ativados esta é a mudança de DNA que se espera o que é nave o que é nave e consciência o que é nave e consciência você tem que explicar porque eu não sei o que é o que é nave e consciência bem eu não vejo esta literatura então eu não vou poder lhe explicar o que eu não conheço saudações saudações um dos comentários uma das respostas apareceu a história da rebelião de Lúcifer e eu me lembro de ter lido sobre isso no livro de Urântia é uma leitura que você recomendaria? com certeza com discernimento mas é uma leitura inteligente saudações o projeto Nova Raça Humana é alterar o escopo desta raça que nasceu com um defeito muito sério no sistema límbico que é o centro de pulsões desejos e emoções vocês hoje tem 93 a 95% de inconsciente embora sua ciência fale 90% mas hoje a totalidade da raça humana na sua média chega a 95% de inconsciência há alguns que tem 80% de inconsciência o que é considerado extraordinário vocês tem entre receber um estímulo externo e produzir uma resposta entre 100 e 500 milionésimos de segundo em que essas respostas vêm obrigatoriamente daquilo que lhe comanda que é o seu inconsciente compreende? num tempo tão curto a aquisição da quinta raça humana que é o neocórtex e é o estratégico é o ético ele é limitado a menos de um quinto deste tempo então entre você levantar a mão e dar um tapa e você saber eticamente não posso fazer isto às vezes o impulso é tão forte que você dá um tapa compreende? é comparação este sistema límbico foi projetado pela hibridização do homem erectus com os seres estelares que aqui a terra vieram alguns para roubar minérios outros para criar uma nova raça gerou várias filogenias sapiens e sapiens sapiens mas todas vieram com este defeito genético de um sistema límbico hiperreativo a nossa missão dada por Sananda é criar um corpo onde o sistema límbico tenha uma capacidade de resposta mais lenta que chegue de 100 um 200 a 800 milionésimos de segundo dando-lhes tempo para que a ética e a estratégia falhe e não a impulsividade este é o projeto Nova Raça e estas são as crianças cristais que é isto sim saudações meu nome é Esperanza estamos no mês do Natal e como vocês devem saber estamos comemorando o nosso lento de Jesus simbolicamente falem-nos de Jesus é uma referência tão linda e me emociona muito e quando você vai fazer um livro para a gente ler com mais tranquilidade com mais profundidade não está na minha missão escrever um livro eu posso quando muito trabalhar como trabalhei com a unidade de som para o livro dela por datos que é um livro de absoluta abertura de consciência e de caminho para o autoconhecimento sem a dor como ajudei a unidade a escrever o Nova Terra a nova raça humana mas eu não preciso ter meu nome impresso quanto mais anônimo eu puder passar melhor para a minha evolução este quando eu tive o primeiro contato com o conhecimento deste ser eu deveria ter aquilo que vocês aqui chamam dois anos de idade é como um cego que passa a ver é isto que ele faz ele por si visita que nós passemos a ver nada mais é necessário quando você é tocado pelo amor que nem existe você passa a ver flores em tudo que existe isto é o que ele é é o que ele representa quando ele aqui se manifestou não na formação da terra mas quando ele aqui foi introduzido no útero de Maria por equipes extraterrestres a simples conexão dele à fisicalidade promoveu uma onda de choque tão poderosa que alterou os destinos de toda a terra uma onda de choque que acordou seres adormecidos que fez com que as flores produzissem mais beleza e frutos mais ricos que animais se sentissem mais amparados e acolhidos e despertos que homens sem esperanças começassem a ter esperança que seres totalmente envoltos pelo ódio tivessem rompidas as suas armaduras escuras e ali brotasse a possibilidade das suas retomadas evolutivas e que os anjos se fortalecessem no combate à escuridão nada mais eu preciso dizer dele que é o maior de todos saudações eu posso lhe garantir com certeza absoluta não se preocupe com o Nibiru ele não representa qualquer risco para a Terra saudações eu gostaria que você falasse sobre a energia das antenas RARP sim não é apenas este projeto existem diversos projetos inclusive na Amazônia existe na Patagônia na Antártida e no Ártico existe na Rússia na China em Israel e no Galáxica e existem na África dois em construção estes aparatos são feitos para trabalhar com o tipo de radiação capaz de alterar consciências manipular não apenas forças climáticas são capazes de provocar terremotos maremotos tsunamis e furacões e capazes de afastá-los também em suas trajetórias são capazes de induzir a uma massa de pessoas dominadas por projetos de dominação de consciência como o monarque por exemplo que induzem vocês quando estão dormindo e são levados em desdobramento por obsessores ao plano espiritual e ali recebem drogas de fascinação e torná-los numa multidão ensandecidos que gritem liberta barbás é muito mais do que vocês imaginam e é por isso que eu repito orai e vigiei saudações saudações você viu que a sua hora chegou porque chipam os animais ah compreendi sim porque não é só a luz que chipa a treva também chipa o animal é inconsciente você não sabe o espírito que está animando aquele corpo manipulados porque o animal nas casas ele é uma antena para raio está correto eles têm o poder de absorver a energia negativa os gatos a transmutam os cachorros a absorvem não é? então obsessores às vezes usam isto para poderem continuar o seu trabalho obsessivo sobre as suas vítimas de hoje sejam gozes de ontem eu preciso saber que horas são nós vamos dar um intervalo depois desta pergunta dislexia é um defeito de programação do seu lobo parietal esquerdo onde existe um núcleo chamado Wernick que codifica e decodifica a informação existem seres principalmente os abduzidos e os contatados que fazem novas redes neuronais então tem uma velocidade de sinapse mais rápida existem muitas enzimas transferases e estas enzimas então alteram a absorção a captação e a conversa de um neurônio com o outro isto faz um aceleramento e este aceleramento leva à dislexia tem controle sim responderei a todas mas muito